Está aqui no Jornal Globo, olha, réu por homofobia. Eu não entendo como que as pessoas pressionam tanto o Congresso e a todo momento, e especialmente agora que estamos praticamente, está eleito, né, o deputado evangélico Marco Feliciano, e as pessoas aí, esses grupos minoritários de LGB, GLS, tudo isso aqui, estão fazendo uma campanha dizendo que o rapaz é racista, homofóbico, está aqui no jornal, olha, e que não pode ocupar a Comissão de Direitos Humanos. Olha, eu acho que isso aqui exatamente que é discriminação. Estou de luto pelos direitos humanos no Brasil. Está aqui, olha, o jornal diz isso aqui. Apenas porque o cidadão lá, o nosso querido deputado, é homofóbico ou não, não interessa. Ele também tem direito, ele não é parte dos brasileiros, ele não faz parte do nosso Congresso. Então, meus senhores, está aqui no jornal, na Constituição ainda consta como casamento a união de um homem e de uma mulher. Pastor nega ser homofóbico, mas diz que não permitirá que a Comissão seja palco de interesse de homossexuais. Estou com ele nessa, hein? Sabe por quê? Porque eu defendo que todos tenham direitos. Até ele tem direito de divergir dos que têm, naturalmente, predileção pela homossexualidade, todos os grupos minoritários. Agora, engraçado, os minoritários não querem deixar que o outro divirja. Não é por aí, não. A democracia pressupõe direitos iguais, mas direitos também, para que todos possam se pronunciar e terem também as suas preferências. Se vocês têm, eu não tenho, o deputado não tem, então por que brigar? Deixa ele presidir. Não é verdade? Essa é a comissão. E vocês vão para lá, naturalmente, não como fizeram, com arruaça para impedir. Mas deixar que os seus direitos sejam defendidos por aqueles deputados que têm afinidades com os senhores. Eu não tenho. Agora, não me acuse também de homofóbico. Eu simplesmente diverjo. Posso divergir? Então fique com Deus e eu fico com a minha família. E fico com a família brasileira. Um abraço. 2014 está aí, hein? Vamos lá. T.R.I.T.B. T.R.I.T.B T.R.I.T.B T.R.I.T.B